Quando nos encontramos em um estado de desespero, a busca por um fio de esperança pode ser uma âncora poderosa para nos ajudar a seguir em frente. Aqui estão algumas ideias que podem ajudar nessa busca. Esteja aberto às possibilidades. Mesmo quando tudo parece sombrio, esteja aberto às possibilidades de que algo melhor possa acontecer. Lembre-se de que as circunstâncias podem mudar e que coisas surpreendentes podem acontecer mesmo nos momentos mais difíceis. Encontre apoio emocional. Busque o apoio de pessoas que se importam com você como amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Compartilhe sua dor e permita que eles estejam ao seu lado nessa jornada. Ter alguém para ouvir e apoiar pode trazer conforto e esperança. Cuide do seu bem-estar físico e mental. Priorize seu bem-estar físico e mental. Cuide da sua saúde e durma o suficiente, coma bem e pratique exercícios físicos. Manter um estilo de vida saudável pode ter um impacto positivo na sua disposição emocional. Pratique autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo e pratique autocompaixão. Reconheça que você está passando por um momento difícil e permita-se sentir suas emoções. Trate-se com bondade e amor, oferecendo-se palavras encorajadoras e lembrando-se de que você merece esperança e felicidade. Encontre significado e propósito. Busque encontrar um sentido maior na sua vida. Pergunte-se sobre seus valores, paixões, interesses e procure maneiras de se envolver com atividades que tragam significado e propósito. Isso pode ajudar a nutrir a esperança e a encontrar um sentido na sua jornada. Pratique a gratidão. Apesar das dificuldades, tente encontrar coisas pelas quais ser grato. Pratique a gratidão diariamente, focando nas pequenas coisas positivas da vida. Isso pode ajudar a mudar sua perspectiva e trazer um senso renovado de esperança. Busque inspiração. Procure inspiração em histórias de superação, em livros, filmes, músicas ou em pessoas que enfrentaram desafios semelhantes e encontraram esperança. Essas histórias podem mostrar que é possível encontrar um caminho para a esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Encontre conexão com os outros. Busque conexões significativas com outras pessoas. Isso pode ser através do envolvimento em comunidades, grupos de apoio ou atividades em que você possa compartilhar interesses e experiências com outras pessoas. A conexão humana pode trazer um senso de pertencimento e esperança renovada. Busque ajuda profissional. Se o desespero persistir e se tornar avassalador, considere buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Eles podem oferecer suporte especializado e estratégias adicionais para lidar com o desespero e ajudá-lo a encontrar um caminho para a esperança. Lembre-se de que a busca por um fio de esperança pode ser uma jornada gradual. Esteja aberto para os altos e baixos e seja paciente consigo mesmo. Com perseverança, apoio e autocuidado, você pode encontrar a esperança que está procurando e descobrir uma nova direção em sua vida. E aí E aí